E é o seguinte, tá? Comecei a gravação. Esse é literalmente o primeiro react gravado na Bahia. Né, chat? Nossa, eu tô até me sentindo estranho, velho. Tô me sentindo muito estranho gravando o react num lugar que eu não tô acostumado, tá ligado? E é o seguinte, você, pessoinha que está vendo esse vídeo no YouTube, também já quero adiantar a vocês que tentei surfar no hype do Fall Guys, que é um jogo que eu amo pra caramba pra ver se eu cresci bastante na Twitch. Tentei. Deu certo? Não. Meu público manteve a média, não só o meu público, tá ligado? Mas de vários amigos que fazem live de Fall Guys, a média de público voltou ao que era antes do jogo ficar gratuito, tá? E basicamente, eu falei, ah, eu tenho meu plano B, eu gosto muito de futebol, eu já fazia muita live falando sobre o futebol na Twitch e tal. A partir dessa semana, ainda mais que Champions League tá voltando, nessa terça, nessa quarta, vamos fazer live falando de futebol, assistindo o jogo da Champions aqui em live. Final de semana também eu tô com uns planozinhos pra... Meus planos é que, tipo, final de semana eu faço live de tarde, porque dá pra pegar uns jogos do campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, a gente vê os brasileirinhos pela Europa e ainda pega, tipo, futebol brasileiro 4 da tarde ali no domingo, dá pra pegar um futebolzinho. No sábado tem o que... Os jogos geralmente rolam entre 6 e 7 da noite. Obviamente, além do que eu já tô acostumado a fazer com o Corinthians, né, porque eu tava fazendo live de futebol pra todo jogo do Corinthians, aí a gente estende isso um pouquinho pra outros campeonatos e tal. E pra emendar, também já avisar pra vocês, é, eu vou voltar a fazer re-actives do futebol com mais constância, justamente porque, né, eu vou abraçar o conteúdo de futebol novamente, porque eu gosto muito ainda, porque, né, ano de Copa do Mundo, pô. Aí já também adiantar, já adiantar pra vocês. Durante o mês de Copa do Mundo, eu não irei jogar videogame em live, tá? As lives durante a época de Copa do Mundo acontecerão nos horários da Copa, tá? E, tipo, as lives vão ser só assistindo jogos da Copa e no intervalo entre os jogos eu vou fazer os brinquetes. É isso. Vamos lá agora pra... Nossa. Ah, eu conheço essa música? Eu não lembro se eu conheço essa música, mas bora lá, vamos ver essa musiquinha do Futebol sobre os mano que tão de hack nos últimos meses do Mundo Futebol. Let's go! Ah, eu conheço essa música. Eu conheço, eu gosto muito dela. Aquelas músicas de intro de YouTube de 2015, gente. Nas 2015, 2014, todo mundo usava essa música de intro, véi. Os canais de games, tá ligado? Os canais de gameplay. Eu não tava lembrando se esse era o nome da música que eu não conhecia, tá ligado? Mas esse beat é muito bom, véi. O pior é que ele tá puto mesmo. Quem viu o jogo do United com o gol do Anthony? Mano, ele tava puto ontem porque não conseguia fazer gol. Verdade, né? Fazendo gol pra caceta, né, fi? Jogando muita bola. Muito provavelmente ele vai ser convocado, véi. E o Mitrovic joga pra caramba. O Mitrovic tá fazendo gol pra caceta, véi. Caradão, meu. E aí, senhor Hen, tudo bom? Boa noite. Mano. Véi, tem muita coisa acontecendo recentemente no mundo do futebol. Aí, ó. Pera aí. Eu tenho que me reacostumar pra centralizar a minha cara, tá ligado? Até porque não tô acostumado. Não tem... Não deu tempo de fazer muito teste. Até mesmo a decoração não tá aqui. Eu trouxe a decoração, mas ela não tá aqui atrás. É que vocês não tão vendo, mas o fio do ar-condicionado tá grudado com fita adesiva aqui. Com durex, tá ligado? Da parede pra não aparecer do lado aqui. Não deu tempo de fazer muita coisa, mas, bicho. É, tem muito... Tem muito jogador metendo-lhe gole pra caramba nesse início de temporada, né? A gente já sabia que o Benzema ia manter a boa forma. A gente já tava vendo o Pedro numa crescente muito boa. O Cano tá vindo bem desde o início do ano. O Neymar entrou num modo... Porra! O Neymar entrou num modo loucura e que continuia assim até a Copa. Pô, e aí, por consequência, o Messi tá bem, o Mbappé tá bem também. Duas coisas que eu sei que muita gente tinha em dúvida. Daí eu até vi o vídeo do Brown no TikTok, né? Eu sigo ele lá. Tipo, os números do Lewandowski e do Haaland. Porque muita gente duvidava se eles seriam capazes de fazer muito gol em outras ligas, sabe? O Leva tá com, se eu não me engano, cinco gols em quatro jogos na La Liga. O Haaland tá com dez gols em seis partidas, né? Ah, então, Davi, minha prioridade não é essa não, cara. Minha prioridade era... É o que eu falei, tô voltando aos poucos e tal. Tô voltando aos pouquinhos. Então, eu abri a página do Fute Paródias aqui dos vídeos mais recentes. Eu vi o que mais me chamou a atenção com o título. O que, tipo, teria mais conteúdo, eu acho, pra poder conversar, trocar ideia. E foi esse que me interessou agora. Mano, o Neymar tá com sangue nos olhos pra caralho. Ele tá muito focado. O Messi, muito determinado. Se for parar pra pensar... Tem... Muito BR que tá inspirado, tá ligado? O Alisson, o Ederson também. O Everton, quer ser queiro ou não, tá bem no Palmeiras. Até o Cássio voltou a jogar muita bola nos últimos meses no Corinthians. Mas, por mais que eu seja corintiano, eu ainda prefiro o Everton. Porque o Everton é um goleiro que tem mais qualidade com a bola nos pés. E isso é necessário pro futebol da seleção brasileira. O Danilo tá comendo a bola na Juventus. Marquinhos, muito bem. É... Thiago Silva, impecável. Tá ligado? Deixa eu ver quem mais. O pessoal tá falando muito bem do Gilberto, que começou bem essa temporada pelo Benfica. Ainda não é mais aproveitando, né? Que o Daniel Alves tá tenebroso. O Tite vai precisar arrumar alguém pra ser reserva do Danilo. Será sonhar muito a bola dourada pro Neymar? Não, Davi. Não. Aí, vamos lá. O Casimiro não tá tendo tempo de jogo. Porque, né? Foi contratado agora pela United. Não tem como a gente falar. O único que realmente não tá indo bem é o Coutinho. O Fabinho tá um pouquinho abaixo também. Tá, Lucas? Eu também tô sentindo o Fabinho um pouco abaixo. O meio campo do Liverpool não tá rendendo tanto. E eu tô sentindo o Fabinho meio lento também. Mais lento do que ele já é. Só que o Fabinho... Ele é... Num bom momento, é aquele lento que compensa a sua falta de velocidade com o posicionamento e o timing pra roubar a bola, tá ligado? Aí, no meio campo. O Paquetá trocou de time agora. Não tem muito que a gente pode falar. Mas o Bruno Guimarães tá bem. Eu tô indo aos poucos, né? Eu falei pelo goleiro, da zaga. O meio campo. Agora, puxando pro ataque. Neymar comendo a bola. Vinícius comendo a bola. O Anthony chegou muito bem no United. O Rafinha destruindo no Barça. Gabriel Jesus no ar. O Martinelli no ar. O Sinão... Tem muito jogador brasileiro em boa fase, cara. Muito jogador brasileiro bom em boa fase. Eu tava até falando com alguns amigos meus, né? Eu não tava fazendo live, mas eu tava conversando com os meus amigos durante esses últimos dias, nesse processo da mudança. É... Basicamente... Essa, talvez, é a melhor geração em nível técnico desde 2002, tá? Muita gente fala, ah, mas em 2006 era... Era o quadrado mágico. Era os galácticos. A seleção era perfeita. A seleção de 2005 era embalada. 2006, o time já chegou meio mosca morta, tá ligado? Chegaram pra Copa do Mundo com o clima de já ganhou, era só festa, era só diversão. E no final das contas, todo mundo se fodeu, tá? Mas em nível técnico, em desempenho em fase, eu acho que essa é a geração que melhor tá chegando bem em quantidade de jogadores em boa fase desde 2002. Toda vez que eu falo do Casemiro, você só lembra do streamer? É, por isso que é bom ser fã de futebol, né? A gente pensa em dois Casemiro ao mesmo tempo. Até porque tem a diferença, né? Um é Casemiro e o outro é Casimiro. Então se você tomar um cuidado na hora de pronunciar e ouvir também, você consegue sentir a diferença. Um é o Casemiro, o outro é o Casemiro. E tipo, o Anthony, ele chegou muito bem, mas tá sem ritmo de jogo, né? Ele aguentou jogar só 60 minutos. Só que, por sorte, a zaga do Arsenal tava como. Toda esburacada. E o Rashford só se aproveitou, tá ligado? Esse é um negócio que eu também... É um negócio que eu também notei ao longo dessa partida do United. Eu acho que esse também deve ser o principal motivo pelo qual o Cristiano Ronaldo tá sendo banco. Porque a grande maioria das jogadas do United tá sendo, tipo, bola... O lançamento rasteiro longo, sabe? E quer você queira ou não, o Cristiano Ronaldo está lento. Quem assistiu o United Arsenal ouviu que nas arrancadas do Cristiano, viu que ele tá lento pra caceta. Ele tá muito lento. O Oriente, o link do Discord é esse aqui, mano. É só mandar a exclamação Discord, pronto. Ó, tá aí o link do Discord, fio. E nossa senhora, velho. Nossa. O Rashford tá, tipo, com cinco motos no cu. É bizarro o quanto... Que esse moleque tá correndo nesse início de temporada, velho. Ele tá correndo pra caralho. Tecnicamente a gente sabe que o Rashford é meio limitado. É, mas de velocidade esse cara entende. Meu Deus. É, sim. Ele tá desmotivado, com certeza. Mas mesmo assim, é idade, pô. Ele também tá fora de ritmo de jogo e tal. O Crack Neto falou que o Gabigol tava melhor que todos os BR da atualidade. O Neto tem demência, né? Não é possível. Ele achar que o Gabigol tá melhor que Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony Martinelli, Gabriel Jesus, Pedro... Eu esqueci de alguém? Mano, o Gabigol não tá nem no meu top 10 atacantes. Pra seleção brasileira. Nem no meu top 10 ele entra. Vitor, você prestou atenção num comparativo de velocidade entre a velocidade do... Do Rashford e do Cristiano? Teve um momento da partida que... Se não me engano, os dois estavam no campo ao mesmo tempo? Não, 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 não. Era... Era o Cristiano na arrancada e o Elanga também tava correndo junto. O Cristiano tava fazendo muito esforço pra correr. Muito esforço. Ele disse que o Neymar tem que ser... Mas, mano, não é possível. Não é possível isso. O Richarlison, cara... O Richarlison... Talvez o Richarlison esteja um pouquinho atrás do Gabigol atualmente. E, ó... Honestamente... Quem viu o Flamengo e Vélez... Viu a quantidade de gols que o Gabigol perdeu? Cês viram? Se é... O... Gabriel Jesus perdendo aquela quantidade de gols em uma partida... Tava todo mundo... Comendo... O... A mente... Do Jesus... No Instagram... No Twitter... Falando merda pra caralho... Sabe? Se é o Gabriel Jesus perdendo aquela quantidade de gols... Meu Deus! Se é o Vinícius Júnior perdendo essa quantidade de gols em uma só partida... Puta que pariu! O moleque não sabe chutar. O moleque é... Começam a chamar ele de negra e gaba de novo. Agora só porque é o Gabigol, tá ligado? A estrelinha do Flamengo. Nem o melhor jogador do Flamengo ele é atualmente. Pedro tá jogando mais que o Gabigol. A Rascaeta tá jogando mais que o Gabigol. O Everton Ribeiro voltou a jogar bola. Até o Rodinei, pra mim, tá jogando mais bola que o Gabigol ultimamente. Se duvidar, até o Léo Pereira tá numa fase melhor que o Gabigol. Gabigol... Mano, eu não consigo entender como que defendem... Um cara que só tem uma perna pra ser titular da Seleção Brasileira. Com todo respeito ao Gabigol. Tá ligado? Ele é bom pro nível Brasil. Agora você bota Gabigol titular da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo. Contra os melhores defensores do mundo. Os caras vão saber que ele só vai tentar forçar a jogada pra puxar pro pé esquerdo. É só marcar o pé esquerdo que com a direita ele não faz porra nenhuma. Você realmente acha que o Gabigol vai conseguir fazer qualquer coisa contra a zaga da Alemanha? Da França? Só vai conseguir fazer alguma coisa contra a zaga da Inglaterra? Porque Harry Maguire titular que é um lixo. Mano, não tem condição, velho. Não dá pra você botar um jogador que só usa uma perna praticamente pra ser titular numa Copa do Mundo. O cara tem que ser um gênio da bola. O cara tem que ser um gênio. Tá ligado? Pra decidir partida usando uma perna só a nível internacional. A nível internacional no caso da Copa do Mundo, tá ligado? Como era o caso do Robin. O Robin na época que ele jogava... Meu Deus, todo mundo sabia. Ele vai puxar pra esquerda. Mas ninguém conseguia parar ele pela velocidade, pela malemolência, pela agilidade que ele tinha pra driblar os jogadores, tá ligado? Não tem condição. O próprio Di Maria é outro caso. O cara tem que ser um cara... Um ponto muito fora da curva pra conseguir se manter a nível de Copa do Mundo, a nível de seleção só com uma perna, tá ligado? Muita gente por muito tempo falar... Não, o Messi só tem pé esquerdo. O Messi só tem os pés esquerdo. Nunca é pra prestar atenção na forma como o Messi joga a bola, né? Tem isso aí também. É, o Gabi deixou de jogar centralizado pro Pedro jogar nessa posição. Sim, concordo. E no final das contas foi bom pros dois. Mas eu ainda assim não consigo achar o Gabigol... Eu não consigo achar que o Gabigol tem nível pra nem sequer ser convocado pra seleção brasileira. Tem pelo menos 10 atacantes na frente do Gabigol. Não que ele seja ruim. Mas é porque tem muita gente melhor. É só isso que eu tenho pra dizer. Tem muita gente melhor que o Gabigol. Muita gente acima. E o fato dele só ter uma perna, pra mim, é um fator limitador maior ainda. Oriente, no final das contas não, cara. A grande maioria dos jogadores sabe fazer o básico com as duas pernas, sabe? Mas todo mundo tem uma perna preferencial. No caso do Gabigol, ele dá muita preferência pra perna boa dele. Muita. Ele só usa a perna ruim, no caso a perna direita, em casos de necessidade, tá ligado? Mas o Gabigol, ele acaba forçando muito o jogo dele pra passe com a perna esquerda, chute com a perna esquerda, drible com a perna esquerda. Ele acaba ficando muito previsível. No final, pra nível de Copa do Mundo. Não tem condição. O Gabigol tá mais preocupado em saber o que rima com o pescoço do que fazer gol. É isso. Ele é fácil de ser marcado a nível de seleção, cara. Fácil demais. Ele pode até conseguir fazer gol de vez em quando, tipo, num Paraguai da vida, numa Colômbia, numa Venezuela. Mas bota nível de Copa do Mundo contra times que têm defesas boas, tipo Dinamarca, Suíça, França, Alemanha. Vai se foder. Ele só se ferra, tá ligado? E aí vocês vão ver. Galera puta com ele. Irritada. Porque o Gabigol não fez nada na Copa. É óbvio. Porque ele é um jogador fácil de ser marcado a nível internacional. A nível europeu. É fácil de marcar o Gabigol. É difícil marcar o Pedro. Mas o Gabigol é fácil. Ah, mas eu tenho certeza que só por eu estar falando essa frase, vão falar. Ah, é difícil marcar o Pedro. Então o que foi que ele fez na Fiorentina? Porra nenhuma. Mas a fase do Pedro é muito forte, cara. A fase do Pedro é muito. Pensando em cobrança de pênaltis, eu levaria ele ou não? Não levaria. Ó, quem bate pênalti bem? Que já é convocado pela seleção brasileira. Neymar. Marquinhos bate bem. O Danilo bate pênalti lá pelas Juventus. Não, tipo... Não... É o batedor oficial, tá ligado? Mas em disputa de pênalti o Danilo bate. Paquetá bate pênalti bem. O próprio Fabinho bate pênalti bem. O Rodrigo bate pênalti bem. Não é à toa que até o próprio Benzema ofereceu o Rodrigo pra bater pênalti naquela semana da Champions pelo hat-trick e tal. O Antony bate... Se eu não me engano, o Antony era o batedor oficiado. Não, não, não. O Antony não era o batedor oficiado da Jackson, mas ele bate pênalti. Mas enfim, povo. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Caralho, tem 19 minutos que a gente tá falando aqui de futebol. Puta merda. Deus é mais. Enfim, gente. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.